Nova música que vai vir no nosso próximo CD, tá bom? Tem gente que é viciada em tudo quanto é coisa ruim, mas eu me viciei com uma mulher. Tô perdidamente apaixonado por ela e vou fazer pra vocês, esse é mais um lançamento. Colonel! Eu não vou mais, Rogério Lopes. Diz! A dama da roca no seu mijado, meu querido Navarro da Maçana, um beijo, obrigado, viu? Eita, Sandrinha, a joia tá só aparecendo aí, né? O bichinho tá me entendendo, olha só. O que é esse aqui? Vamos, meu parceiro, vamos fazer uma dose de novo, o povo que eu já... Eita, Sandrinha, a joia tá me entendendo, olha só. Eita, Sandrinha, a joia tá me entendendo, olha só. A dor que eu já... Eita, Sandrinha, a joia tá me entendendo, olha só. Olha, você me deixou, eu fiquei saindo Querendo uma barra, te ver você na hora Agora eu sei, tá E vai embora, meu dia, eu sei Você me deixou, desviado em você Vou dar um fim, barulho, querendo dizer Até o momento, meu, você tá vendo que eu estou sem você Olha, meu, tá vendo aí Pô, na rua, você me deixou, me deixou, me deixou Me deixou, me deixou, me deixou, me deixou Me deixou, me deixou, me deixou L convenha se ela não me deixou Vou ficar na bunda, meu, você tá vendo? Eu estou falando assim Eu estou falando assim Eu vou facebook, meu, você me deixou Me deixou em você É ver... Ela liga, né Brasil agora O governo scrub Assim, vai aqui, vai aqui Segura, segura. Gente, vou segurar baixinho aqui. Vamos falar pra todos vão escutar. Certo? Eu me liguei pra gente pra hoje.